Muito bem, já estamos no ar, então, começando mais um Troféu Debate, hoje é quinta-feira, mais uma quinta-feira que estamos juntos aqui, dia 6 de agosto de 2020, começando então mais um Troféu Debate, para comentar o que a gente, no momento vidente Carlinhos, né Fernanda, profetizamos na quinta-feira da semana passada que era o retorno de Eugênio Machado Solto, o homem está de volta, e aí Fernanda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite queridos telespectadores, que agora vocês nos veem também, então, né, a mega cena a gente não acerta, sem muita fonte e também sem muita surpresa, meio previsível, voltou o Geninho, né estava até comentando com o Rafa aqui fora do ar, que eu entendo quem não gostou da vinda dele, e eu entendo quem gostou, eu estou mais para o lado de que gostei de terem trazido ele. Pensando em Havaí, e naquilo que a gente falou semana passada, que se o problema está nos medalhões que a gente tem no elenco, que a gente montou esse elenco, não dá para desmontar ele agora, né, vamos mandar todo mundo embora, então vamos trazer um técnico que vai dar conta deles, e aí surgiu o nome dele na semana passada, então eu, a princípio, aprovo, é claro que a gente vai ter que ver o trabalho dele, a maioria da torcida havaiana, pelo que a gente vê nas redes sociais, apoia a vinda dele, né, ele nos deu o acesso, ele nos deu o título estadual, ele tem uma carreira, né, que faz com que a gente possa também dar um voto de confiança nele. Eu sei que não é nada novo, né, que não é, não vai fazer jogadas mirabolantes, mas a gente tem que, pelo menos, tentar conseguir o acesso, porque a gente já não conseguiu mais nada do que a gente pretendia no ano. Tá certo, vamos ver quem já está dando um boa noite para a gente aqui. O Adrinho Gonçalves, como sempre, né, um grande camarada nosso, está sempre aí, Jefferson Campos, já dando um boa noite, seus geninhos, Pedro Paulo Pereira também, o Alexandre Ávila, mandando já um abraço para a galera, também pessoal que já vem bastante aqui, o Leonardo Luiz da Silva também, né, já está aqui também, dando boa noite, a Rosângela Serafim, enfim, galera compartilhando aí a nossa transmissão, já está em peso, então aproveitar que a audiência está lá nas alturas, é para convidar o pessoal aí a seguir a gente, né, nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também, né, o nosso canal no YouTube lá tem bastante material, bastante coisa legal que a gente produz, e além do próprio Troféu Debate, né, que depois que a gente termina aqui, a gente sobe lá, e ele fica também disponível no YouTube. Daqui dos comentários, né, assim, como a Fernanda bem falou, né, era uma pedra cantada, né, na verdade a gente, meio que o geninho está virando o nosso Carlinhos, não sei se o pessoal mais jovem talvez não lembre do famoso Carlinhos Violino, que era um técnico interino do Flamengo, que estava sempre ali, tipo assim, ah, caiu o treinador do Flamengo, assume o Carlinhos, o Carlinhos ficou rondando aí o Flamengo por muitos anos, e o geninho está quase nesse ponto, né, qualquer treinador que balança ou a figura do geninho aparece atrás. Agora, era esperado, até a gente falou dessa questão dele ser um cara de trabalhar bem a questão do elenco, um especial elenco experiente, mas também o futebol de hoje em dia tem que apresentar um pouco mais, né, tem que, não basta só ele ser um cara, gente boa, que comanda bem o elenco, que deixa as coisas legais ali, mas se não tem trabalho, trabalho de campo, trabalho tático. O Leonardo aqui já pergunta, Fernanda, se o geninho já está por aqui ou tem casamento de algum filho, sabe se algum filho dele vai casar esse ano? Eu acho que ele já casou todo mundo, eu não sei se algum deles aí se parou no meio do caminho e vai casar de novo, mas enfim, né, coisas que acontecem também, né, na vida real, as pessoas também são reais, jogadores também têm família, treinadores também têm família, tem esposas cobrando. Pensa que a tua mulher ia deixar tu faltar o casamento do teu filho por causa de futebol. Pra quem não lembra, foi na primeira passagem do geninho, isso, em 2014, que ele não estava na casa mata de um jogo porque estava no casamento do filho, isso, o filho dele casou em Santos, eu acho, e ele estava lá nesse casamento. Muita gente aqui concordando, né, o geninho vai pedir música no Fantástico, aguardem, aí é uma referência que o Anderson faz aqui ao terceiro acesso, né, o Leonardo Santos aqui diz que o geninho vai dar jeito, pergunta se a gente não acha que o geninho é mais do mesmo. Olha, Pedro, assim, quando ele chegou, me assustou um pouco a primeira entrevista dele, onde ele falou que, primeiro, não assistiu nenhum jogo do Havaí, ele só viu o jogo contra a Chapecoense, então, me deixa um pouco assustado, eu não tenho nada contra a idade, não é porque o geninho tem 72 anos que isso faz dele uma pessoa que não pode trabalhar no futebol, não é isso, mas ele tem que se atualizar como sempre, e falta a gente saber as referências que ele tem, né, onde que ele vai buscar essa atualização. Então, a gente sempre falou, né, que a Série B aceita tudo, a Série B é uma grande mãe aí, né, não faz muita distinção de times de qualidade, mas o Havaí montou um time, pela primeira vez, depois de muito tempo, um time que a gente começou a ver que na montagem tem o início, o meio e o fim, não é aquela coisa que chega a dois, chega a três, chega a quatro da mesma posição e tal. Então, acho que o geninho vai trabalhar um pouco com isso. O Lucas Jaques aqui já fala que o geninho ganha essa Série B na trigésima rodada. O Lucas Alberto aqui, eu não vou cair no trocadilho, tá, Lucas? Deixo essa pra ti. Hoje a gente também tem uma surpresa. Oi? Ele gosta bastante do amigo dele, pelo visto. Pois é, fica tu aí com ele. Tem um detalhe que eu anunciei ali no Twitter, né, e a gente hoje vai fazer uma primeira parte, onde a gente vai falar do Havaí, da expectativa para a Série B, e numa segunda parte do programa, nós vamos receber o pessoal do TimbuCast, através do Cláuber Santana, lá do TimbuCast, que é uma espécie de troféu debate aqui do Náutico, né, e vai bater um papo com a gente também. É, Rafa, assim, ó, falando em geninho, Havaí, Série B, esse ano, também é bastante atípico, né, a gente vai viver uma Série B muito corrida. Uma Série B que não vai dar tempo para errar. Para quem pensa, os quatro que pensam em acesso, não vai dar tempo de tropeçar, de se ajustar no meio do caminho, porque, pelo que a gente está vendo, são três jogos por semana. Então, eu acho que esse ano, principalmente, mais do que jogar bonito, alguma coisa, é os times se acertarem em algum sistema de jogo, que consiga vencer os jogos, né, esquecer beleza de futebol, esquecer qualquer coisa, vamos ganhar, né, não dá para deixar pontos para trás, não vai dar tempo de ficar recuperando. E, também, o extracampo vai influenciar muito mais esse ano do que já influencia numa Série B. O extracampo, que eu digo, salários em dia, a gente está vivendo uma pandemia, é óbvio que afeta o futebol, é óbvio que afeta os times da Série B, assim como o da Série A, então, imagina numa Série B. Então, assim, aquele time que vai pagar em dia, já sai com três pontos a mais, vamos dizer assim, já sai na frente, né, tu não vai poder ficar correndo atrás de jogador que vai, né, não está insatisfeito, que não vai jogar, não vai correr tanto porque não está recebendo, não dá para aceitar divisão de elenco, né, não vai ter tempo para ficar recuperando isso, então, o time que tiver o elenco unido, com foco de querer ganhar, né, de querer o acesso, então, assim, a gente até vai falar, de repente, aí do Kelvin, dá para entrar nesse assunto, de, ah, ele vai voltar para o Havaí, o Havaí está pagando salário, beleza, eu acho que ele tem que ficar treinando separado, até ele botar a cabeça no lugar, né, e ver o que ele quer da vida, porque a gente não pode, a gente sabe que no futebol, uma laranja podre afeta todo mundo lá dentro, então, a gente não pode correr risco nenhum nessa Série B, assim, se a gente está pensando realmente em acesso, e eu acho que vai ser, talvez, uma Série B mais fácil de acesso, se a gente for ver o elenco do Havaí, e o Havaí com salário em dia, com a estrutura que tem, comparado com outros times hoje da Série B, o Havaí, sim, larga na frente, e larga como favorito o acesso. É, ele sempre entra como um dos favoritos, né, até o Felipe Borges falou aí naquele programa que passou com a gente, né, que o Havaí é um time A, B, né, então está sempre meio que na A e meio que na B. Os adversários hoje, a gente tem, eu acho que talvez o principal favorito seja a Ponte Preta, acho que é o time mais acertado hoje, o Cruzeiro vive um drama, vive uma situação muito complicada, tanto financeiramente quanto fora, ficou de fora aí das finais do Campeonato Mineiro, corre até o risco de nem jogar a Série B, né, de já cair direto para a Série C, caso o processo com a FIFA lá e o Clube da Arábia não ande, né, então a gente tem essa chance. Por outro lado, a gente tem que ver também que não é só o nome que vai ganhar jogo, né, que vai ganhar essa vaga, eu conversei com o pessoal lá do Timbucast antes, né, que acompanha um pouco o Nordeste, eles falaram muito bem do time do Confiança, falaram muito bem do time do CSA, os times lá do Nordeste também, o nosso adversário Náutico não, né, foi eliminado na primeira fase ainda do Campeonato Pernambucano, caiu nas... aliás, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, e caiu na semifinal do Pernambucano, esses dois resultados tiraram o Náutico da Copa do Nordeste do ano que vem, então ele nem vai jogar, então eu acho que vai ser uma das séries B mais equilibradas dos últimos anos, não vamos ter ninguém que vai disparar, acho muito pouco provável, e os times que estão ali chegando, né, os times que caíram para a série B, são times que, a princípio, vão fazer boas campanhas na série B, ou pelo menos campanhas seguras, e nenhum bicho-papão nesse meio. Só que o que me deixa um pouco apreensivo é que, cara, o futebol está cada vez mais engolindo a realidade. Então, a gente está vendo o Palmeiras, por exemplo, um time que investiu muito dinheiro, e está jogando agorizado, está jogando o jogador da base, esse time da Ponte Preta, está jogando o João Paulo, que jogou aqui no ano passado, enfim, tem uma galera, temos jogadores jovens, vieram pegar aqui no Concórdia o Moisés, então, o futebol mudou. Então, talvez o Huawei tenha apostado muito nisso, em trazer nomes, né, trazer gente que tenha peso, que tenha, que vá jogar só em, não é, é um experiente, então, vai colocar medo e tal, mas hoje em dia, isso não está se provando na realidade, então, acho que é bastante temerário a gente confiar nisso, por isso que eu gostaria de ver um pouco mais aí de mexida nesse time, né, e me preocupou a entrevista do Geninho por isso, ele me pareceu, assim, conformado, aceitei o convite porque é do Havaí, se não fosse o Havaí eu não aceitaria, eu estava lá me cuidando, eu tenho meus projetos, e perguntaram do time, ele disse que só viu um jogo do Havaí até então, muitos jogadores ele conhece, o jogo já é na terça-feira, então, é provável que ele vai esboçar o time aí, amanhã e sábado ali, já um, a gente vai, talvez ter alguma ideia de como que o Geninho vai montar esse time, mas, eu acho que como, no sábado, né, isso, sábado, perdão, confundi, então, amanhã, assim, o que é terça é na outra, né, já estou na segunda rodada, então, o jogo para sábado, é provável que amanhã a gente saiba mais ou menos qual é a ideia aí que o Geninho tem de como fazer esse time andar, enfim. Até porque, né, Rafa, esse ano a gente não viu esse time jogar, né, como a gente sempre vem falando aqui, tirando o jogo do clássico, ainda com Augusto e Inácio, esse time não jogou, esse time não teve cara de ninguém, era, né, joga a camisa para cima, quem pegar entra, tanto faz, ia ser, e a gente ia ver a mesma coisa, então, o pessoal cobra raça, o pessoal cobra vontade, porque nem isso a gente viu, quanto mais algum tipo de esquema tático, alguma cara de algum treinador, e aí que vem também o Havaí trazer de novo o Geninho, porque, teoricamente, foram duas apostas, né, vamos apostar a terceira vez, ou vamos na garantia, naquela confiança que a gente tem, que a gente já conhece. Então, acho que foi muito nesse sentido também. E o que deixa também a gente aqui de fora, a gente não tem acesso aos bastidores, mas o que passa para a gente é que, assim, né, cada um é um jogo, sei lá, de vôlei de dupla, cada um saca uma vez, então, assim, o primeiro saque foi do Batistote, ele trouxe o Augusto, não deu certo, o segundo saque foi do Diogo e do Marquinhos, agora nós estamos no terceiro. Então, é o que está passando aqui para fora também, isso é muito ruim, eu acho, porque parece, né, que, tipo, ah, vamos torcer para não dar certo, porque foi o outro que trouxe, né, parece não estar numa união, porque são caras completamente diferentes, né. Sim, sim. Isso é, assim, acaba gerando uma falta de convicção, que eu vejo, assim, do, né, da diretoria, porque a partir do momento que tu, a partir do momento que tu tens a escolha e tu muda completamente, né, de um estilo para o outro em tão pouco tempo, é sinal de que não tem convicção, né. Os dois técnicos que saíram, tanto o Augusto Inácio quanto o Rodrigo Santana, quando o Havaí veio a público se explicar, ele falou que, para os dois, basicamente, a mesma coisa. O Inácio teve ainda aquela questão da briga e tal, mas, basicamente, falaram a mesma coisa. Ah, a gente sentiu que o trabalho não ia andar mais. Mas, pô, foram trabalhos de sete jogos, sete, oito jogos. Então, assim, será que na hora da escolha não faltou um capricho para conhecer, de fato, quem eram aqueles treinadores para evitar essa ruptura logo cedo? Ou, caber que esse tipo de aposta requer um pouco mais de prazo. E aí, o Havaí tem esse prazo para esse ano, porque daí tem que se sustentar, a diretoria tem que bater no peito e dizer, não, a gente vai querer apostar nesse cara, porque é assim, assim, assim. E a gente, ganhando ou perdendo, a gente vai estar com ele. E é o que a gente não tem visto. Então, eles querem... O que está passando é, nós precisamos ganhar de qualquer jeito. Não importa como, nós precisamos ganhar. Então, vai ser... O Geninho vai ser, novamente, a questão de resultado. O Geninho conseguiu o resultado. Ele mesmo falou, né? O Geninho não conseguiu o resultado, ele vai sair. Não, ele mesmo falou, né? Que... Perdão. Que o time dele joga pelo resultado, né? Ele não joga pelo espetáculo, ele joga pelo resultado. Mas acho que o Geninho tem mais bagagem, tem mais história no clube e tem mais carreira para suportar uma pressão do que o Inácio e o Rodrigo Santana, né? Então, acho que... Ao Geninho vai ser dada uma paciência que não foi dada para os outros dois. E aí, a gente vai ter que ver se esse time aí jogar primeiro. A gente não pode esquecer também que o Geninho fazia parte do time que montou o elenco do ano passado, né? Então, assim, beleza. O Geninho deu dois acessos para a gente, o título estadual, mas ele tem as mãos sujas, como diz um amigo meu, né? Porque ele ajudou na montagem desse time do ano passado e... O defendeu muitas vezes, né? Ele fez isso. Então, isso está marcado na história e... Mas acho que... Aí a gente vai em dois pontos, né? Geninho, série B, dando acesso, é uma coisa... Vamos dizer que a gente consiga o nosso objetivo, final do ano. Ah, conseguimos subir. Eu, sinceramente, não acho que o Geninho vai ser técnico para a série A, porque daí vamos repetir o 2019. Isso aí, é claro, porque dá para ver que para a montagem de elenco, para uma série A, ele já se provou que não é a dele. Então, a gente tem que ter bem claro. Geninho, o teu objetivo é esse ponto, obrigado, pelo serviço prestado, contrato, a partir de agora, o que o Havaí precisa para uma série A? Ah, o Havaí vai ter dinheiro para disputar de igual para igual com os grandes? Não, vai disputar com os quatro lá para ficar em quinto de baixo para cima. Então, como é que a gente tem que jogar? Então, tem que começar a ver tudo isso. Não é porque ele levou ao acesso, vamos supor, que ele precisa continuar. Eu acho que daí já parte o planejamento de agora. Para ano que vem. Só deixa, Fernanda, vou botar aqui na... Botando aqui na conversa aí, o Chico, que ficou preso na ponte e agora chegou aí. Boa noite, Chico. Tudo bem? Obrigado por ter atendido aí o nosso convite de última hora. E aí, queridos? O prazer é meu. Estava com saudade de falar com vocês, né? Aliás, estou com saudade de falar com o mundo exterior. Eu estou tão confinado, cara, há tanto tempo e sempre é bom bater um papo e ainda mais com gente querida, gente amiga e falar sobre futebol, que é sempre bom, né, queridos? Desculpa o atraso que eu estava no meio de uma pizza com a minha irmã que veio de São Paulo passar quarentena aqui e ela vai embora amanhã de volta, já vai voltar meia-vida normal. Mas aí eu estava lá me despedindo dela, queridos. Mas agora estou aqui. Sou todo de vocês. Boa, coisa boa. Chico, a gente está agora falando um pouco sobre o Havaí, né? E numa segunda parte aí do nosso debate a gente vai receber um pessoal do Náutico e a gente vai bater um papo com eles também, aí para... Tu pode fazer perguntas aí para eles também, saber como é que é o nosso adversário. E já para te meter no fogo, eu vou te deixar aqui a pergunta do Marcos Aldojan. Geninho, é a nossa margem de segurança? O que é que tu achasse aí da chegada do Geninho? Olha, galera, eu sou um pouco suspeito para falar do Geninho porque eu trabalhei com ele em 2014, né? E em um ano improvável a gente acabou subindo, né? Com todas as dificuldades que a gente teve no Havaí de 2014, né? E no atual cenário, com o atual plantel que tem no Havaí, que é um plantel com qualidade, mas um plantel com muitos jogadores com a mesma característica, um plantel que tem muita virtude, mas também tem muitos defeitos, e quando eu falo defeitos, vícios, eu não falo não só dentro de campo, eu falo vício de vestiário. Precisa de um técnico que tenha uma experiência e um comando. Isso eu posso assegurar para vocês que o Geninho tem. O Geninho tem o comando do vestiário, ele não é um cara que ganha o vestiário através da força, ele é um cara que tem um super papo, vocês conhecem o Geninho, vocês já conversaram com o Geninho, sabe que ele é um cara que tem uma chegada muito boa nos jogadores, os jogadores respeitam ele, pelo menos eu estou falando de um vestiário dificílimo, que foi em 2014, com personalidades diferentes, com o clube passando de uma grande crise e o Geninho conseguiu levar aquele grupo aos trancos e barrancos para a gente, naquele último jogo contra o Vasco, conseguir a classificação. Então eu acho que no atual momento, não só pelos serviços prestados que o Geninho tem pelo Havaí, pela amizade que ele tem, não só com o Batistote, mas o Geninho tem uma amizade com o clube do Havaí, o Geninho tem uma amizade com a torcida havaiana, o Geninho gosta do Havaí e eu acho que nesse momento foi importante a chegada do Geninho. Outro treinador, outra aposta sem personalidade para trocar com cinco rodadas de campeonato, eu acho que seria muito negativo. Então eu fui um dos que defendia a volta do Geninho, defendia, estou dizendo, na minha opinião, nas redes sociais. Eu acho que o Geninho pode mais uma vez fazer esse time sonhar com acesso. A gente foi também um pouco nessa linha, eu acho que o Havaí está contratando muito mais a pessoa do Geninho do que o treinador Geninho, do ponto de vista tático. Me preocupou um pouco, eu estava até falando para o Fernando um pouco mais cedo, o que ele falou, disse que viu quase nenhum jogo do Havaí esse ano e tal, então eu estou curioso para saber que mudanças ele vai fazer, porque esse time precisa de mudanças. se é para botar todo mundo que estava jogando e que a gente estava vendo que claramente não dava certo, mas apostar no seu poder de elenco, acho que não é por aí. O Geninho vai ter que botar o dedo na ferida ali de muita gente e talvez o Havaí tenha o contratado exatamente para isso, para que essas mudanças sejam possíveis em virtude dos outros técnicos que não conseguiram fazê-las. É, eu acho que é bem isso que o Havaí pensa, né? Se a montagem do elenco foi essa, como eu falei antes, não dá para jogar todo mundo fora. Não dá para simplesmente, não, agora eu vou mandar os jogadores que eu contratei, que eu montei, embora. Então, vamos aqui mais ou menos nessa certeza que a gente tem que é o Geninho. O Geninho, se quiser deixar a gente no banco, ele vai deixar. Ele não vai botar a gente para jogar por causa de nome, isso eu tenho certeza. E daí também, eu acho que ele consegue controlar isso. não vai ter divisão. Porque assim, a gente não pode ter divisão nessa Série B, que vai ser rápida, rápida que eu digo, é três jogos um em cima do outro, não dá para ter nada externo atrapalhando. Não dá para ter jogador fazendo... Porque daí a gente não vai subir, vai ficar ali no meio da tabela e acabou o ano com zero objetivos conquistados pelo Havaí. O Havaí não jogou nada, não avançou na Copa do Brasil, foi eliminado no estadual e o resto é a Série B. Então, e sem falar naquela recopa lá, que lá foi um absurdo, mas enfim, foi tanta propaganda, tanto marketing para aquele título que a gente vai ter que colocar na conta de que não conquistamos. Sim, sim. Agora sim, né, Chico, como a Fernanda falou, o Havaí joga no sábado, dia 8, depois joga na terça, dia 11, depois joga no sábado de novo, dia 15, depois na terça de novo, dia 18. 4 jogos em 10 dias. E essa tende a ser a tônica da Série B, então vai ser uma Série B muito mais de conversa do que de treinamento para acertar time, né? Mais um ponto, um ponto favorável para o Geninho. O Geninho é bom de conversa, demais. Vai ser, e tem um detalhe, né, a gente estava falando sobre a compatibilidade de alguns jogadores. Por exemplo, aí é questão pessoal, não sei se vocês têm a mesma opinião. Ralf, Bruno e Wesley, os três juntos, mas numa necessidade, num jogo ou outro, esses três juntos não vão, um vai atrapalhar o outro. Eles não se completam, eu acho que eles até se atrapalham. O Ralf é um cara que ele não vai dar para jogar terça, sábado, terça, sábado, terça, sábado. Então, aí que tem que ter um técnico, e aí que eu acho que entra o Geninho de novo, para dosar e saber usar o bom elenco que tem o Havaí. O Havaí tem um bom elenco. Agora, esse bom elenco não quer dizer que o Valdívia e o Rildo tenham que jogar juntos, porque eu acho que eles deixam a desejar na hora da recomposição. Acho que são dois jogadores que jogam muito com a bola e pouco sem a bola. Não dá para botar, ah não, os três aí tem nome, um jogou no Santos, outro no Corinthians, o outro rodou o Brasil inteiro, vamos achar um lugar no time para eles. Não, eu acho o seguinte, o Wesley é um bom jogador, Série B é um bom jogador para Série B. Hoje, nesse time do Havaí, na minha opinião, ele não é titular. Ele não é titular, porque eu prefiro o Ralf, a proteção que ele dá na zaga, e eu prefiro o Bruno, que eu acho o Bruno talvez o jogador que possa ser mais a referência desse time. Porque o líder desse time, que nos últimos anos vem sendo o Betão, mas eu acho que o Bruno tem uma personalidade, uma liderança um pouco mais agressiva. A agressiva que eu estou falando não é de porrada, embora o Bruno de vez em quando também se passe nesse... Leve isso, literalmente. É, não é, mas o Bruno é um jogador que tem uma personalidade dentro de campo. Ele é um cara que impõe, ele é um cara que agride no sentido do, agrediu o adversário com bola, com entusiasmo, embora já não seja mais um garoto. E no último jogo do Havaí, que eu esperava mais, eu até falei, olha, o Havaí pode recuperar, pode recuperar a vantagem que a Chapecoense tem. Eu estava acreditando muito na presença do Bruno, mas o Bruno jogou muito mal. Aquele jogo ele jogou muito mal, errou muito espaço, mas eu acho que o Havaí tem condições de fazer uma boa série B. E brigar, hoje eu acho que o Havaí briga entre os seis, para brigar com mais qualidade entre os quatro, precisa de um zagueiro rápido. Não sei se é esse menino, esse menino que chegou ontem ou hoje, Salina, Salina, Salina. Pelas informações, não é. Não é esse o cara rápido. Eu reconheço que eu não conheço o jogador, eu não conheço, ainda não peguei informações sobre ele. Precisa de um zagueiro rápido. A gente conhece o Geninho, acho que o Geninho pode inclusive, até acertar o time, pode fazer três zagueiros, como ele já fez em outras ocasiões, para o time ficar mais competitivo, só que aí ele perde um homem de meio de campo, que teoricamente o homem seria o Wesley, e precisa de um jogador. Hoje, o Jonathan, para mim, que era uma grande esperança de mais um talento sendo revelado pelo Havaí, teve uma queda, tudo bem que a gente teve aí um quatro meses de pandemia, mas ele não entrou no último jogo, ou entrou faltando dois ou três minutos. Ele perdeu para o Daniel Amorim, com todo respeito ao Daniel Amorim, ele perdeu para o outro jogador. O Jonathan tem que se cuidar, o Jonathan tem que... Eu sei que tem jogadores que tem um biotipo mais forte, um pouco mais... Parece que a gente está de cima do estádio, parece que são mais gordos, mas não estou nem dizendo nesse lado, o Jonathan tem que aproveitar esse potencial que Deus deu para ele, cara. Ele já mostrou que pode, ele não pode se acostumar a ficar reserva num time do Havaí que não tem outro centroavante de qualidade, com todo o respeito que eu tenho ao Daniel Amorim, que é um cara que batalha, sempre vai buscando uma bolinha dentro da área, eu acho que pode até ser o último no Havaí na Série B, entrando em determinados jogos até com dois atacantes, o Gerim já fez isso, dois atacantes mais dentro da área na hora de tentar recuperar um jogo, mas o Jonathan tem que melhorar. Se não tiver o Jonathan em condições, tem que ter outro cara mais rápido nesse ataque. Acho que foi o português que falou que são muitos jogadores com fibras lentas, precisa de jogador de fibra, a Fernanda estava comigo no dia que ele falou isso num estádio CBN, então precisa de jogadores de mais explosão, e não é isso que a gente vê, o Hildo já não é mais explosão, o Valdívia, no bom sentido da palavra, é um peladeiro, não estou dizendo que ele é meio anárquico, agora é um baita jogador para a Série B, vai ajudar muito, vai fazer gol, vai dar assistência, mas eu acho que ele tem que acrescentar mais do que ele está acrescentando. Então eu acho vocês como havaianos e eu como imprensa, eu acho que a gente pode esperar uma boa atuação do Havaí na Série B, eu acho que tem condições para isso, alguns retoques tem que ser feitos. Tem que ser feito para esse time conseguir jogar, porque até agora esse time não jogou, a gente está falando de peças que sabem jogar, mas que infelizmente com esses dois treinadores eles evoluíram, eles não evoluíram os jogadores que a gente tinha. Então eu concordo plenamente que os três não podem jogar juntos, Wesley, Bruno Silva e Ralf, isso dá mais de 100 anos no meio de campo, não tem como isso. Fernanda, Série B, eu já disputei duas Série B como gerente, não me deram oportunidade para jogar, porque eu até poderia. Não, a gente tenta. Série B é muita transpiração, é muita transpiração. Então, qualidade, bem-vindo, o time do Figueirense de 2010 na Série B tinha muita qualidade, mas tinha transpiração também. Então era um equilíbrio. Eu acho que o Havaí precisa de alguém que transpire mais. acho que eu elogiei a montagem de elenco do Havaí, mas aqueles nomes que chamaram a atenção, como Valdívia, como o próprio Bruno, tem que ter complementos. Não pode ser tudo Bruno, tudo Valdívia, tudo Ralf. Precisa de jogadores que complementem e que façam esses jogadores de qualidade renderem dentro daquilo que o torcedor espera. Beleza. Fernanda, só, deixa eu interromper aqui um minutinho. Botei no ar o nosso amigo Cláudio Santana, ele que é lá do TimboCast. Tudo bem, Cláudio? Obrigado por ter atendido o nosso chamado para falar um pouquinho do Náutico, nosso primeiro adversário na Série B. Opa, valeu, galera. Valeu pelo convite. Boa noite a todos aí. Eu peguei um pouquinho o finalzinho do debate de vocês e acho que a situação de Havaí e Náutico hoje são bem parecidas, essa questão de fazer o elenco render mais, de potencial. Enfim, são times, acho que hoje chegam numa situação de igualdade que tem um histórico muito bom em Série B, mas que hoje chegam aparentemente num momento parecido. Cláudio, eu escutei o último programa de vocês, anotei aqui algumas coisas. O Náutico foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, foi eliminado na semifinal do Campeonato Pernambucano. Pelo que vocês falaram, eu até anotei aqui para te perguntar isso antes, como é que estava o Gilmar Dalpozo, está prestigiado, mas pelo que vocês falaram, o Gilmar Dalpozo subiu no telhado, inclusive, já está sendo bastante contestado, porque ele é um cara que aqui em Santa Catarina, até porque ele tem a residência fixa dele aqui, em Florianópolis. Então, toda vez que cai um técnico da Havaio ou Figueirense, o Dalpozo está ali beliscando, né? Como é que está o nosso Gilmar Dalpozo aí no Náutico? Está balançando ou está firme? É assim, hoje o Dalpozo é muito criticado pela torcida, mas a diretoria do Náutico, ela tem como perfil segurar o treinador, assim, o Náutico não teve bons resultados nessa primeira parte da temporada, e além dos resultados, o desempenho foi muito ruim, e criou-se uma expectativa grande, o Náutico veio da Série C, mas manteve a base, está com salários em dias, em dias, contratou jogadores, que para o torcedor do Náutico que tem um histórico bom, como o Chiesa, não foi bem em outros clubes, mas no Náutico foi artilheiro de Série B, na Série A, o Eric, que é uma revelação da base, foi para Portugal e voltou, Thiago, que foi vendido para o Flamengo, acabou sendo emprestado de novo para o Náutico, enfim, o Náutico, assim, estava tudo muito arrumadinho para que dê certo, e aí, iniciou a pretemporada em dezembro, agora teve mais 34 dias dessa parada por conta da pandemia de treinamentos, enfim, o Náutico teve muito tempo de treinamento e o desempenho está muito abaixo, antes da parada da pandemia, o risco era muito grande de Dal Poço ter se demitido, porque o Náutico corria o risco de ter eliminado da primeira fase do Pernambucano e da Copa do Nordeste em uma semana, e aí eu acredito que ele não seguraria, mas aí teve a parada, voltou, o Náutico se classificou no Pernambucano para as quartas de final, ainda foi para a Série e perdeu para o Santa Cruz, mas na Copa do Nordeste perdeu para o Bahia e foi eliminado na primeira fase, mais uma vez, então está essa soma, assim, o desempenho, tinha uma expectativa grande, mas o desempenho foi ruim, os resultados estão sendo ruins, então ele começa pressionado, principalmente pela torcida, é muita incógnita a situação dele, porque a gente não consegue cravar se o Dal Poço, sei lá, chega na décima rodada, tudo vai depender dos resultados, eu acho que os resultados vão segurar ele, mais até do que o desempenho, também não vai adiantar chegar com o Provaí, jogar bem e perder ou empatar, eu acho que hoje a pressão é mais para o resultado do que o Náutico já passou nessa temporada, então, apesar do perfil da diretoria de que o Náutico, de segurar os treinadores, essa gestão aí, o Dal Poço é apenas o segundo treinador, então já vai para o terceiro ano, é pouca, na verdade, é o terceiro treinador, teve o Roberto Fernandes, mas assim, os treinadores costumam ficar muito tempo, então, a situação do Dal Poço é esses primeiros resultados, vai dizer muito sobre a situação dele, se ele conseguir bons resultados, fora em casa, um empate fora, uma vitória em casa, e for se equilibrando assim, o Náutico ficar na parte de cima, aí ele consegue segurar, se ele, três, quatro rodadas, tropeçar muito, aí eu já não acredito que, se não balançar muito, eu acredito, possa até cair. Diga, Fernanda. O Cláudio, eu vi que aí, também tem muita pressão da torcida para trazer jogador, né, porque, devido aos desempenhos também, do time nesse início do ano, mas o presidente já disse que, meio que cortou isso, porque ele vai priorizar pagar os salários em dia, né, já que está em dia, já que a gente está vivendo uma pandemia, então ele vai priorizar isso. O Náutico, ele entra na Série B com qual objetivo? Assim, eu acho que o Náutico precisa de alguns reforços, mas com o elenco que tem hoje, já dá para brigar na parte de cima da tabela. Eu acho que o Náutico fica ali, porque a Série B é muito equilibrada, então um time que está ali em décimo, tanto corre risco de rebaixamento, como está ali brigando pelo acesso. Então, acho que o Náutico pode ficar entre os oito primeiros, e vai depender desses reforços pontuais para brigar pelo acesso. Eu acho que hoje, o Náutico tem condições, entra na Série B, como um dos candidatos ao acesso. Náutico, Havaí, Monte Preto, América Mineira, esses times que já tem histórico, que tem elencos competitivos. Falta essa questão de campo, acertar o futebol em campo do Náutico. Acho que fora, o presidente realmente falou que não deve fazer grandes contratações, não acho até que não precise, mas eu acho que o Náutico precisa, dois, três jogadores que cheguem e sejam titulares. Um primeiro volante, que o Náutico tem essa deficiência da proteção da defesa. O Anderson não está jogando aí? Como? O Anderson não está suprindo essa necessidade do Náutico? Ele saiu essa semana. Ele foi dispensado? Saiu essa semana. Dizem que surgiu uma proposta por ele e ele saiu. Esse é um treino da gente, porque o Geninho chegou e surgiu proposta para o Anderson. Sabe que é um presente nosso para vocês, né, Lu Anderson? O Anderson aqui foi impressionante, porque no primeiro jogo ele entrou com o segundo volante ali e deu dois passos em calcanhar. Enfim, aí o torcedor pôs o cara diferenciado. A partir do segundo jogo, meu amigo, era só marcando com o olho, não dava um bote em ninguém. E o mais incrível é que o Náutico fez 21 ou 22 jogos, ele jogou 14. Os primeiros ele não jogou porque ele chegou durante o campeonato, mas ele jogou muito. E uma das críticas ao Doppolo é exatamente essa, a insistência com ele. Ele jogava com o primeiro volante e todo mundo via que não tinha nenhuma condição. Quando entrava um menino da base, Haldner, ele jogava muito... Não era que Haldner era um craque, não. Haldner é assim, aquele jogadorzinho que marca direitinho e joga fácil. Toca de lado e pronto. Lu Anderson não fazia, não marcava, não dava passe. Chegou o momento de um clássico muito hilário porque o Náutico perdendo para o Santa Cruz no Arruda na primeira fase do Pernambucano. O Náutico levou no Varejo, estava 1x0, mas o Náutico estava muito mal na partida. Lu Anderson pega uma bola na lateral, ele só tinha um lado para olhar, que era para cá, e dá o passe. Ele olha para o lado da arquibancada e dá o passe para o outro. Eu desliguei a TV e disse, não, não dá para mim mais. Já acabou esse jogo, porque o cara está brincando com a cara do torcedor. Ele fazia isso aqui no Havaí também. E eu ficava indignada, as vezes o cara acha que é um craque. O cara olha para a arquibancada e dá um passe, eu disse, não, aí não dá para mim não. E eu desliguei porque o jogo acabou. Agora, Chico, o Cláudio aí falou dos favoritos da Série B, citou o Havaí, citou a Ponte Preto, a América Mineiro e tal. Tu fecha com a lista deles ou quem mais tu colocarias como favorito ao acesso? Olha, a gente sempre tem, quando cai um grande, a gente tem o costume de falar, olha, são três vagas mais o grande que caiu. Esse ano, eu não incluo, eu até incluo o Cruzeiro por história, por camisa, por tradição e logicamente vai ter uma ajuda ali dos clubes, dos grandes clubes em prestar jogadores, como sempre acontece nesses casos, mas eu não acho que o Cruzeiro está muito acima do, muito acima não, não está acima dos outros. Eu acho que tem camisas muito tradicionais de Série B, o Havaí é um time que tem que sempre estar, tem que contar com ele para subir, porque vem subindo, subiu 14, subiu 16, subiu 18 e vai tentar o acesso esse ano também. E eu acho que fez um time para a Série B interessante, com aqueles detalhes, né, que a gente, eu acho que o, até o Cláudio, Cláudio Santana é o nome de craque, né, quase, Cléber Santana, né, e o Cléber Santana é aí de Recife, se não me engano, né? Isso, é verdade, é aquele Recife. É, meu grande amigo, trabalhei com ele no Havaí em 2014, saudade dele. E o, e o, 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 o Gilmaldo Alpozo, deu uma entrevista ontem aqui na CBN, a rádio aqui de Florianópolis, e ele falou, não, porque estou muito alinhado com a diretoria, porque a diretoria está trabalhando, me fez, pediu para trabalhar com jovens, eu estou trabalhando com jovens, tal, 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 eu não sei se essa é a realidade, né, porque geralmente os técnicos dizem, não, eu estou projetando, o projeto é muito bom, o projeto acredito no projeto, e a realidade, né, Cláudio, não é muito assim, você está dizendo que está sendo muito pressionado, mas tem dois jogadores que eu acho interessante, mas também que é mais ou menos entra na questão do Havaí, são jogadores com qualidade, Jorge Henrique e Chiesa, mas já tem uma certa idade, é muito rodado, e talvez precisem de complementos para eles poderem render. Como é que está o Jorge Henrique aí, no time do Náutico para essa Série B? Deixa eu só pegar esse ponto primeiro que você falou da base pela declaração do Alpozo, e realmente, o Alpozo é muito aliado com a diretoria, e tem, nos últimos anos, o Náutico tem revelado muitos jogadores, mas aí tem um pouco a incoerência do Alpozo, porque o Náutico revelou esse ano o Raul, né, o volante que eu falei, começou como titular, teve, o Raul jogou 30 minutos mal contra o Botafogo na Copa do Brasil, foi substituído, e depois não jogou mais, assim, passou um tempo sem jogar, chegou o Luanderson, e ele colocou o Luanderson, e aí ele deixou de insistir em Raul, e continuou insistindo em Luanderson e Luanderson mal, aí depois de um tempo o Raul volta a jogar e volta bem, então faltou um pouco dele de insistir na base, aí trouxe o Luanderson para cá, foi indicação do Alpozo, e ele foi insistindo até que não teve mais condição nenhuma de Luanderson jogar. mas falando agora de Jorge Henriqueza, o Jorge Henrique, nessa volta do Náutico que ele voltou no passado, ele não voltou tão bem, ele fez alguns poucos jogos, acho que contra o Santa Cruz, contra o Vitória, mas aí depois se machucou, teve uma lesão grave no passado, que... Lesão de tendão, né? Isso, se esperava até que ele fosse cerrar a carreira, mas aí ele treinou, se recuperou, e aí o Náutico acabou dando, pela história que ele tem no clube, dando mais esse contrato de um ano aqui, ele baixando o salário, e aí o começo da temporada dele, ele, assim como todo o time, não foi bom, ele ficou... Jogou alguns jogos como titular, mas não foi bem, só que na volta da parada da pandemia, aí ele voltou muito bem, é o principal jogador do time, participou de todos os gols do Náutico nessa volta, fez gol, deu assistência, contra o Santa Cruz, que o Náutico perdeu nos pênaltis, ele foi o melhor em campo pelo Náutico, e é um jogador que se adapta, que se adaptou, ele era aquele jogador mais de velocidade, agora ele é meio campo, ele só não... Talvez ele deve ser titular contra o Havaí, mas na Série B, ele não deve ser titular muitos jogos, porque tem o Jean Carlos, que é o camisa 10, que é o principal jogador do time na temporada, o artilheiro do time, que mais deu assistência, mas o Jorge vai estar sempre entrando ali, e por essa experiência, jogando com o Me, pode entrar um pouco mais à frente, ele voltou muito bem, depois da parada da pandemia, e assim, a gente, a torcida do Náutico já tem meio que desistido dele, e ganhou um reforço aí de última hora, essa experiência dele tem ajudado muito. Já a Chiesa tinha muita expectativa, mas a temporada de Chiesa, antes e depois da parada, é muito fraca. O Gilmar falou isso ontem, falou que a temporada do Chiesa, que ele espera muito do Chiesa, que acha que o Chiesa está entre os quatro melhores atacantes da Série B, mas que até agora ele não conseguiu render. É, assim, o Náutico tem dificuldade de criar jogadas, é um time que cruza muita bola na área, e não é muito estilo de jogo do Chiesa, mas mesmo assim, o Chiesa não está participando, não está buscando bola, o jogo contra o Santa Cruz mesmo, que foi o mais recente do Náutico, o Jorge Henrique, como meia, finalizou duas bolas dentro da área de cabeça, e o Chiesa não finalizou nenhuma. Então já mostra que não é só o problema coletivo, é do jogador também, de estar bem posicionado, de estar procurando o jogo, enfim, ele não rendeu. E é um salário alto, é o maior salário do elenco, veio sob muita expectativa, uma negociação complicada para o Náutico tirar do Fortaleza, o Rogério Senna não queria liberar, enfim, foi muito problemático, e acabou que a expectativa até agora está, a expectativa que se criou foi muito grande, o desempenho ainda foi muito abaixo, mas tem sempre a esperança do torcedor, que ele vai render, ele foi artilheiro da Série B do Náutico em 2011, então faz muito tempo, faz, mas tem essa identificação com o torcedor. Apesar dele estar mal, ele ainda tem o carinho do torcedor, então isso ajuda muito a ele se sentir abraçado para ser confortável. É uma memória efetiva aí, né? Exatamente, exatamente, então como não tem crítica, ele ainda consegue se ter abraçado para ter essa conexão com o torcedor para que consiga voltar, mas também se ele vacilar muito, tem a Paiva, que é um atacante paraguaio, que está machucado ainda, mas quando voltar, é um centroavante que fez bons jogos na primeira parte da temporada, e que se o Kiesa, nos primeiros jogos, não balançar as redes, é capaz de ele perder a posição. Agora, Cláudio, tu falasse aí de alguns jogadores, a notícia que vem aí de Recife é de que o Náutico vem aqui para a Florianópolis no sábado com nove desfalques, para a estreia da Série B. Que Náutico é esse que vem para cá? O que a gente pode esperar desse time aqui no sábado? Como que joga? Enfim, o que a gente pode esperar para esse jogo de sábado? São nove desfalques, mas parte desse desfalque já são do início da temporada. Por exemplo, tem Ronaldo Alves, Álvaro, Matheus Carvalho, tiveram lesões graves e lesão de joelho. Matheus e Álvaro foram lesões de joelho, foram jogadores destaques na Série C desde fevereiro, março, que estão de fora. então os outros são desfalques pontuais. Mas assim, hoje o que o Náutico deve enfrentar o Havaí é basicamente o time que jogou contra o Santa Cruz com poucas mudanças. Tem o Jean Carlos voltando, mas ele teve a Covid, então ainda não está bem fisicamente, jogou poucos minutos contra o Santa Cruz. O Náutico tem a defesa, o Camutanga pode voltar como titular. O Camutanga foi um zagueiro que teve uma lesão séria no passado, voltou contra o Santa Cruz, ficou apenas no banco, então pode fazer sua reestreia, a estreia na temporada, basicamente. Então é um time que vai ter poucas mudanças. Eu acho que o torcedor do Náutico hoje, a mudança maior seria de postura, de desempenho. Acho que de peças vai mudar pouca coisa. Pode ter a estreia da Daboy Mont, que foi um jogador contratado agora para a Série B, que estava no Mirasol. Pode entrar no lugar do Eric, acredito que seja essa a grande mudança. No meu campo deve ter Raul Ney e Djavan, o Raul Ney que era o titular, o Djavan entrou contra o Santa Cruz, entrou bem. O Djavan entra nessa vaguinha deixada por Luanderson, ainda bem. O Djavan é o que vai dar ritmo para o time, não? O Djavan é aquele que era do Luverdense, Luverdense, Cuiabá. Chegou a acertar com o Havaí aqui, ele chegou meio que a acertar com o Havaí, aí depois a negociação não deu certo e ele acabou indo para o CRB, se não me engano, e aí agora está no Náutico. Ele foi um jogador, ele chegou em março, se não me engano, e ele não teve uma sequência de jogos, também por causa de Luanderson, lá vem Luanderson de novo, não tinha espaço para outro jogador por causa de Luanderson, e aí ele entrava 10 minutos, 15 minutos, e era difícil. Uma seca no Nordeste danada por causa do Luanderson também. Complicado. E aí, não tinha como observar o Djavan. Sim, sim. O Djavan insistindo no 0x0 e o Jumada Alvão querendo 1x1. E aí ele entrou no jogo contra o Santa Cruz, foi bem, mas acabou perdendo o pênalti. E aí essas piadas de 0x0 e 1x1 vieram milhões de vezes, coitado de Djavan, mas não teve culpa assim não. Perdeu o pênalti, mas foi bem na partida. Deixa eu te fazer uma pergunta com o Albert. Não sei se dá para saber, até porque a do Havaí a gente ainda está definindo e não consegue achar qual é a proposta de jogo do Havaí esse ano, mas o Náutico vem para a Florianópolis mais para se defender ou para propor o jogo? O que você tem visto do Náutico esse ano? É um time que vai para o ataque ou está mais preocupado com a defesa? É mais retranqueiro? O que a gente espera do Náutico aqui? É curioso, porque o Náutico subiu para a Série B numa proposta de jogo acho que vocês conhecem também em Santa Catarina e o Dalpozo, um futebol mais direto, se defendendo bem e contra-ataque e o Náutico foi assim na Série C e foi bem. E com o tempo para treinar o Dalpozo tentou mudar um pouco, tentou dar mais posse de bola para o time, mas não encaixou muito. Ele volta um pouquinho a ter o futebol mais direto durante o Pernambucano na Copa do Nordeste. Teve a parada para a pandemia, ele volta a querer jogar mais com posse de bola contra o Salgueiro e contra o Central, foram os dois primeiros jogos do Náutico. O Náutico teve muita posse de bola, mas objetividade zero. Era toque de lado, toque de lado e não ofendia ninguém. Contra o Bahia, foi tentar fazer isso, tomou quatro. Então, não teve nem, não chegou nem a ter competitividade. E aí, contra o Santa Cruz, que aí é que eu acho que ele deve repetir isso contra o Havaí, deu a bola para o Santa Cruz, se defendeu e contra-atacou. Deu certo contra o Santa Cruz, assim, acabou não vencendo, mas o Náutico jogou até melhor que o Santa Cruz, na minha opinião. Eu acredito que contra o Havaí, ele vai segurar um pouco mais para contra-atacar. O Náutico estava sofrendo muitos gols e aí, nesse último jogo contra o Santa Cruz, não tomou. Então, hoje, para a situação do Náutico, que está tentando se reequilibrar na temporada, o ideal é jogar mais fechadinho, espera o Havaí e contra-ataca. Porque, e o Náutico tem velocidade para contra-atacar, tem jogadores velozes. Então, se a fase não é boa, se a defesa não estava bem protegida, é melhor fechar a casinha e contra-atacar. Acaba sendo o modelo de jogo ideal que o Dalpoz mais conseguiu ter resultado. Foi assim na primeira passagem pelo Náutico e foi assim na Série C do ano passado. Chico, quer enviar alguma aí para o nosso convidado? Não, ele falou, está falando aí do elenco do Náutico. Lembro do Ronaldo Alves, foi atleta do Havaí em 2015, jogou pouco aqui. Foi em Lampagas. É, ele foi contratado no começo do ano e depois saiu. Saiu, eu acho ele bom jogador, mas aqui ele não rendeu bem. Mas é isso que o Clóber está falando, é sobre a Série B, sobre o Gilmar Dalpoz, a gente conhece aqui a trajetória do Gilmar, ele é um cara que dificilmente ele propõe jogo. Eu acho que o Náutico, até pelo discurso dele ontem, Clóber, aqui no programa da CBN, eu acho que ele vai vir para se defender nessa, se ele tentou mudar, eu acho que ele vai dar dois passos atrás, porque se ainda mais ele está pressionado, se ele está pressionado e precisa de um resultado, o empate aqui é um pontinho, ele vai para Recife tranquilo, relativamente tranquilo. Então, eu acho que o Havaí pode esperar um time alágio o Mar Dalpozo e não uma tentativa nova de posse de bola ou essas coisas. Eu acho que o Náutico perde, com essa questão da pandemia, sem público, o Náutico perde uma coisa importante que os clubes nordestinos têm numa competição, que é o seu torcedor. As médias de público do Nordeste são sempre maiores que as nossas aqui. O pessoal do Nordeste vai mais a campo do que o pessoal aqui nós, nosso do Sul. eu acho que isso é uma dificuldade a mais para os times do Nordeste, porque é uma coisa, eu já fui como dirigente, já fui jogar em Recife, já fui jogar no Santa Cruz, já fui jogar no Esporte, fui jogar naquele campo do Náutico, nós ganhamos de 1 a 0, a última vez que eu fui lá o Havaí ganhou de 1 a 0. Foi a despedida do Atlético, né? Nós ganhamos de 1 a 0, se não me engano, cara, e a torcida é muito presente, eu acho que sem torcida o Náutico perde mais do que, por exemplo, o Havaí, porque o Havaí, a gente conhece, Havaí, Figueirense, nós, torcedores do Sul, não somos tão passionais assim, eu acho que para ir ao estádio, a média de público de Náutico, Esporte, Santa Cruz, deve ser maior nessas competições, então acho que isso é um contratempo importante para os times do Nordeste e, no caso, o Náutico. E ainda, só eu somar essa questão do Chico, o Náutico volta a ter os aflitos, jogou lá na Arena Pernambuco um bom tempo e acumulou péssimos resultados e depois que o próprio estádio ficou pronto, ele volta a jogar nos aflitos, então somando essa pesquisa a essa pergunta do Chico, o quanto que o fator aflitos, jogar na sua própria casa, tem ajudado o Náutico? Eu acho que, eu estava, inclusive, pensando sobre isso de ontem para hoje, comparando as equipes da Série B, eu acho que o Náutico é um dos que mais vai sofrer sem a torcida, a torcida do Náutico não é grande aqui em Recife, é a terceira maior, mas como o estádio é menor também, a pressão é muito grande, então tem sempre, aqui a gente sempre fala que tem sempre aqueles 6, 7 mil, 6, 7 mil torcedores de sempre, que são aqueles que jogam, aquele jogo que não vale nada, os caras estão lá, e quando um jogo é maior, quando é Série B, aí a torcida chega lá, a média de público sobe realmente, e aí o Náutico vai sentir muito isso, os aflitos, ano passado foi o diferencial, a arena acabou distanciando o torcedor, porque a arena é longe do Recife, quando tem essa volta aos aflitos, aí a torcida volta a abraçar mais, e aí eu acredito que o Náutico, tirando o Cruzeiro, o Cruzeiro claro, se estivesse com o público, normalmente o time grande quando cai, o torcedor abraça, mas depois do Cruzeiro aí o Náutico talvez seja o clube que mais vai sentir justamente por isso, por essa média de público, o torcedor próximo do estádio, até na fase ruim, por exemplo, até no momento de pressão para criticar o treinador, para criticar o jogador, às vezes é positivo, claro, mantendo o respeito sem agressão, mas até aquilo ali muda muitas vezes, é o patamar da equipe, e o Náutico vai sentir muita falta, porque assim, e até os aflitos sempre foram muito conhecidos pelo gramado ruim e pesado, e agora o gramado dos aflitos está um tapete, está muito bom nessa reforma quando foi para voltar, então o diferencial hoje mesmo é a torcida que infelizmente ainda não vai ter. Ô Cláudio, só deixa eu lembrar aqui meus amigos havaianos desse jogo, tem uma história muito engraçada, a gente estava ganhando 1x0 aos 35 do segundo tempo, acho que o Genin tirou, não me lembro se foi o Marquinhos, tirou um cara de ataque e colocou um jogador chamado Abuda, Abuda que teve em 2004, jogou pouquíssimo aqui, e o Abuda, cara, era para dar a faixa de capitão para o outro cara, ele pegou a faixa de capitão, botou nele e saiu encarando o capitão, faltando 10 minutos, daí eu falei, meu Deus do céu, os caras vão me, eu era gerente de futebol da Bahia nessa época, os caras vão me matar, o Abuda captou o Bahia, e ele, aí acabou o jogo, a gente ganhou o jogo, era um jogo importante, aí a gente no vestiário, a gente ria, ria, porque o Abuda, porque a recomendação era para o Abuda passar, não sei se era para o Eduardo Costa, ou para o Eduardo Neto, ele pegou, botou aí, encarou, deu de três dedos, é, deu uma de Luanda, só chutou, passa para um lado, cabeça para o outro, e a gente fala, e pô, foi muito engraçado, cara, mas não durou muito no Abuda, só jogou aquele jogo, e depois foi embora. Diga Fernanda, qual é a tua pergunta aí? Não, eu já, eu achei que tinha se perguntado, então eu queria emendar mais uma, porque assim, o, 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 o Cláudio falou sobre, como vem aqui o Náutico, né, e, vai ser problema para o Havaí, tá, porque, é, a tônica do Havaí nesse primeiro semestre, foi um time que tem a bola, e, agride quase nada, né, um time que não, toca muito a bola, toca com qualidade, tem jogadores que sabem jogar, mas, agride muito pouco, então, se o Náutico der a bola para o Havaí jogar, e jogar de maneira fechada, é, o Havaí vai ter bastante problema, para poder furar, porque o, o Dal Pouso é conhecido, né, por montar times aí, sólidos na defesa, então, e no contra-ataque, talvez a qualidade do jogo, é, contra-ataque, e talvez a qualidade do jogo, que veremos aqui no sábado, não seja das, das melhores mesmo. Só um parênteses sobre o Havaí, aqui, Geninho, a gente conhece muito bem, treinou o esporte, teve conquistas com o esporte, subiu o esporte em 2013, no Náutico, ele treinou em 2009, ele conseguiu dar uma arrancada, mas acabou sendo rebaixado, mas, aí sim, não foi culpa dele, o Náutico estava muito problemático já, contratou jogadores de Série C, para salvar o do rebaixamento, enfim, não deu certo, mas, aqui em Pernambuco, o Geninho é um personagem, muito querido, assim, você foi boa praça, um cara muito gente boa, e aí, quando o Havaí anunciou, semana passada, no domingo, né, o Geninho, aí, assim, foi quase unanimidade, rede social, jornalista, todo mundo dizendo, ó, menos uma vaga pro acesso, porque o Geninho e o Havaí, não tem como competir não, aí, cara, e assim, ele, ele, aí, ele já tá, ele já tá na terceira passagem dele aqui, pelo Havaí, né, o Felipe Matos, se tiver aí, nos ouvindo, depois confirma a quantidade de jogos, ele deve ser próximo ao terceiro técnico, com mais jogos pelo Havaí, e, cara, na Série B, era uma saga, porque, ia jogar Havaí, São Bento e Havaí, aí, não, o Geninho ainda não chegou aqui na coletiva, porque tá recebendo um prêmio, aí, ele, ah, pois é, fui receber aqui, a chave da cidade, sei lá, aí, Londrina e Havaí, cadê o Geninho? Não, o Geninho foi receber uma homenagem do clube, ah, porque eu passei aqui nos anos 80, cara, ele, ele, é o maior convivando o futebol brasileiro. Eu vou falar o seguinte, né, o Santana, não sei se sabe, eu trabalhei com o Geninho, eu vou te falar, eu trabalhei com alguns técnicos na minha curta carreira no futebol, o Geninho é o mais boa praça de todos, cara, por isso que ele é tão querido em todos os lugares, eu sei o carinho que o torcedor do esporte tem por ele, eu sei o carinho que o torcedor do Santos tem por ele, Atlético Paranaense, ele foi campeão brasileiro, cara, pelo Atlético Paranaense, não é pouca coisa isso não. E além de ser um bom treinador, eu além, outro dia eu tive uma entrevista do Filipão, dizendo que a questão dos três zagueiros de 2002, foi muito de um papo que ele teve com o Geninho, o Geninho já tinha me contado essa história, porque meio assim, acho que o Geninho tá me enganando esse velho. Geninho o campeão do mundo, então, peraí, peraí, o Geninho que deu a letra, peraí, e baixar ele. E baixar o Edmilson, tal, 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 e quer dizer, era verdade, então, e essa, a prosa, né, que a gente brinca assim, a prosa do Geninho, a conversa do Geninho, é uma conversa, sentar com o Geninho, tomar uma cerveja, tomar uma caipirinha, foi muito gostoso, cara, o Geninho, e além de tudo, cara, é isso, o Cláudio era aqui, nos últimos passagens, o Geninho tem dois acessos e um título estadual, cara, não dá pra desprezar isso, entende? Além do personagem bacana que ele é. Eu antes de, hoje eu não tô mais na imprensa, eu mais assessor de imprensa, mas eu, quando eu trabalhava em jornal, eu cobri o esporte em 2013, o ano do esporte, o esporte jogou até sul-americana, fui jogar no Paraguai, a gente foi lá cobrir, e aí o Geninho, sempre boas conversas, boas entrevistas, acabava a coletiva, e era meia hora de conversa, assim, só resenha mesmo, conversando, e brincando, e soltava coisa do time, e aí, enfim, é um treinador que é muito querido pela imprensa aqui, tem um fato, quando o esporte subiu, aí teve uma carreata, aí botaram trio elétrico, enfim, jogadores já desceram do aeroporto, já, já tinham tomado umas no caminho, e o Geninho também, e aí tem uma parte que, passa o microfone pra ele, Geninho, desça o discurso, ele pensou que era pra cantar, começa a puxar um samba, e quase não devolvi o microfone pro cantor, eu fico cantando, e aí, essa cena vai atrás, é figura espetacular, tem uma história boa, do Geninho, eu tava no Figueirense, nessa época, em 2010, nós fomos jogar contra o esporte, o Toninho Cereza era o técnico do esporte, em 2010, ele caiu na sexta noite, e o jogo era sábado à tarde, na sexta noite caiu o Cerezo, e na sábado de manhã, chegou o Geninho, pra assumir o time que jogava, no sábado à tarde, contra o Figueirense, aí o Figueirense tava ganhando de 1x0, tal, 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 o Geninho chama um cara pra substituição, aí a torcida, esse não, esse não, esse não, um cara, um volante lá, o Geninho colocou o cara, o cara meteu um gol no meio da rua, na gaveta, foi 2x1, e depois o esporte, 1x1, e o esporte virou pra 2x1, o Geninho tem dessas coisas, ele assumiu o time, ele assumiu o time no sábado de manhã, pra estar no campo sábado à tarde, essa confiança que os clubes, o Havaí agora, nesse momento de dificuldade, chamou o Geninho, o esporte, e os times que, onde ele passou, sabe o que pode contar com o Geninho? O Vitória, o próprio Vitória, ano passado, tava numa situação terrível, na Série B, ele chamou o Geninho, o Geninho realmente, ele tem essa relação, pelos clubes, onde ele passou, se geralmente ele deixa boas recordações, não só como treinador, principalmente como pessoa. Então, quando ele veio pro Havaí da última vez, ele tava no ABC, de Natal, e aí, o time era o lanterna do campeonato, ele foi pedir pra sair, o treinador, o presidente não queria deixar, o presidente, na coletiva da saída dele, chorou, que não queria que ele fosse embora, e ele saiu aplaudido do CT, com o time na lanterna do campeonato, assim, ele é um cara... Aqui no esporte, você pega as menções aí, depois do, que o Havaí anunciou, muito torcedor do esporte começou, perdemos o treinador, que podia salvar a gente, daqui a alguns, daqui a alguns meses da Série A, porque o esporte tá numa fase muito ruim, e é meio que, todo mundo acha que, uma hora vai ter uma troca de treinador, então, pô, era geninho o nome, era geninho o nome, já perderam o treinador aqui. Tá certo, mas ele, assim, a gente até brincou com ele, que ele, o geninho não tem uma estrela, o geninho tem uma constelação, e ele, de fato, ele tem, uma estrela, assim, ele consegue resultado, eu confesso que, assim, não seria o meu nome preferido, não tenho, eu acho que o geninho, às vezes, joga de um jeito que não me agrada, outros não, mas também, fazer uma outra aposta, nesse momento, aqui para o Havaí, era muito difícil, porque, o Havaí começou o ano com um treinador português, foi na onda lá, do Jorge Jesus, do Flamengo, trouxe o seu técnico português, para chamar de seu. A onda portuguesa já acabou, hein? Já acabou, é. Agora é catalão, né, Chico? É. Parece que o... Catalão, agora é catalão aqui, ó. É, agora vai ficar atrás de um catalão. É. Não, mas o técnico do Salgueiro é português, não é, Cláudio? Português, Daniel Neres, está aqui desde 2013, trabalhando na divisão de base do esporte. O Salgueiro foi campeão agora. Foi campeão agora, É verdade. Então, acho que o Geninho tem essa questão, e uma coisa que eu gosto do Geninho, assim, ele não é um cara que morre com as suas convicções. Ele... Quando ele veio aqui em 2014, ele jogava no 4-4-2, no meio campo losango, tinha lá o seu jeito de jogar. Quando ele volta em 2018, ele escala uma espécie de 3-4-3, assim, onde o Havaí tinha uma bola muito vertical, o Havaí precisava de 4, 5 toques para chegar na área adversária, o Havaí me agradou muito esse jeito, assim, o Havaí terminava todo o jogo com 18 finalizações, 17 finalizações, ele chegava muito, né, e depois no ano seguinte ele jogou aqui o estadual, já de um jeito diferente. Então, o Geninho é um cara que não tem medo disso, né, olha, não está rendendo, eu vou mudar. Diferente de alguns treinadores, o próprio Santana, que saiu daqui, acho que o Gilmar Dalpoza é um pouco isso, um cara que, às vezes, morre abraçado com as suas convicções, em vez de abrir mão de um resultado. Então, acho que o Geninho, se ele conseguir dar uma mexida nesse elenco, eu acho que dá para voltar com esse 3-4-3 com o time atual que tem, me agrada muito, mas acho que o Geninho tem esse feeling do treinador jovem, ele tem esse feeling assim de, olha, nesse jeito não dá mais, eu preciso mudar e ele muda. Então, acho isso uma coisa importante para ele. Uma dúvida, a comissão técnica vai ser a do Havaí, ou ele leva alguém, porque aqui no Vitória, eu acompanhei também um pouco de perto o Vitória, e, assim, desde que ele chegou, basicamente, principalmente esse ano, os treinos eram comandados pelo assistente, ele fazia alguns ajustes, e era o Bruno Pivete que acabou, é o treinador do Vitória, e até por isso o Vitória, com uma crise financeira muito grande, tirou o Geninho para deixar o assistente, porque, em tese, o assistente comandava os treinamentos, mas, assim, você também não pode desperdiçar a experiência do Geninho, não é que ele não comanda, mas ele tem os ajustes, ele tem o feeling, ele tem o trato com os jogadores, tem muito diferencial. Minha dúvida é, como é a comissão técnica, se vai ser a do Havaí, se ele leva o... Não, é a do Havaí. É a do Havaí, ele não trouxe ninguém, o Havaí tem já, há muitos anos, uma comissão fixa, que é um auxiliar técnico, um preparador, e um auxiliar de preparação física, e o preparador de goleiros, essa é a comissão fixa do clube, e poucos, o Inácio, quando veio, trouxe dois ali, para trabalhar perto dele, o Rodrigo não trouxe ninguém, então, geralmente, essa equipe está montada, e o treinador chega, e o Geninho foi um desses, ele veio sozinho, e vai só ser o treinador. Mas já era uma característica, que ele tinha, desde a primeira passagem, sabe, Cláudio? Ele também, na época, era o Raul Cabral, que era o auxiliar aqui do Havaí, e quem cuidava mais da parte de campo, era o Raul Cabral, o Geninho ficava mais no detalhe, mais na escalação. E falando também das histórias do Geninho, aqui no Havaí também, a última passagem, ele que contratou um técnico, para poder ir embora, Verdade. Porque aqui, queriam, independente do resultado, do que estava acontecendo, não queriam deixar, ele contratou o Valentim, para poder sair, então, ele, geralmente, ele cativa, acho que todo mundo, e realmente, eu tive a oportunidade, de um dia jantar com ele, num programa, depois de um programa esportivo, com o Fabiano Linhares, e assim, eles tiveram que nos expulsar do restaurante, porque a gente ia ficar ali, virar madrugada, daí o Carlos Alberto, assessor do Havaí, também estava, vamos embora, vamos embora, e a gente ficou, eu dava corda, e ele ia, então, eu acho que isso também cativa. Como é que foi o prato dele, ele pediu o que, assim, Fernanda? Não, a gente pediu o prato dele. Era livre, ou era, era buffet livre, ou era porquê? Era o que o brasileiro gosta. Ah. Tá certo, rapaz, uma hora e dez, já, de programas, estendemos um pouquinho, começamos um pouquinho atrasado, o Chico entrou no meio, depois entrou o Cláudio, o programa foi pegando no tranco, mas, conseguimos fazer um programa, legal para todo mundo, a audiência foi bem bacana também. Queria, então, agradecer primeiro aí ao Cláudio Santana, lá do TimbuCast, pessoal, acesse lá o TimbuCast, tem no YouTube, tem no Spotify, também podcast, enfim, faz o teu jabá aí, Cláudio, e brigadão por ter atendido a gente, estamos sempre à disposição. Valeu, valeu, Rafael, valeu, Fernanda, Chico, prazer participar. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, porque às vezes tem muita coisa para falar, e pouco tempo, para resumir quase uma temporada inteira que a gente já teve até aqui, mas foi um papo legal, e precisando, estamos sempre à disposição, estamos lá no TimbuCast, www.timbucast.com.br, no YouTube também, a gente acabou de gravar uma live, fazendo um guia aí da Série B, falando um pouco da Raí, falou de todos os times aí, foi bem bacana, e o papo aqui também foi muito agradável, valeu. Valeu, valeu Chico, obrigado aí por ter atendido a nossa chamada de última hora, estamos sempre à disposição aqui, sabe se pode contar com a gente. Obrigado Rafael, obrigado Fernanda, um beijo para vocês, Cláudio, é um prazer te conhecer, legal ver, conhecer também, um pouco lá do futebol, dar um atualizado, um F5 no futebol lá de cima, é importante, essa Série B vai ser importante, para todos nós acompanharmos, é um prazer Rafael, quando precisar, quando eu sinto que eu gosto de bater papo, e gosto de conhecer pessoas, gente boa também, como o Cláudio hoje, então, primo do Kleber Santana, então está tudo em casa, um abração para vocês, e boa Série B para o Havaí, boa Série B para o Náutico, né? Valeu, valeu. Fernanda, brigadão mais uma vez, um abraço e até semana que vem. Obrigada Rafa, agradecer aí nossos convidados, ilustríssimos, muito obrigado, foi show de bola, aí esse papo, conhecer um pouco mais, desse nosso adversário, Chico, sucesso aí na nova casa, tá? Ah, verdade. É, Chico, obrigado querido, obrigado, obrigado. E sempre que quiser, troféu Havaí está disponível. Eu brinquei com o Rafael, que eu tenho uma cláusula milionária, né? Para poder participar do troféu debate aí, quando vocês me chamarem, tá? A gente paga, a gente paga. Beleza. Beijo para vocês, tchau, tchau. Valeu, 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 galera, o troféu debate vai ficando por aqui, já já ele está subindo lá em podcast, nós voltamos na semana que vem, para comentar aí sobre o jogo, a estreia do Havaí, Havaí Náutico, no próximo sábado, às 19h, no Estádio da Ressacada, contamos com todo mundo, valeu galera, um abraço, e até semana que vem.